Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero mostrar pra vocês as minhas xícaras da janela, o resultado das minhas xícaras, olha. Vocês gostaram? Eu amei. Essa aqui, ó, vou comprar uma xícara grande pra pôr nela, que tá no vasinho ainda. Essa aqui gostou bastante, ó, tá desenvolvendo bem. Essa aqui, você sabe que o desenvolvimento dela é muito lento, né? Eu coloquei areia, ó, uma semana depois, até os elefantinhos, ó, elefantinho, você pode furar aqui também e colocar a planta. O elefante é artificial. As suculentas nas xícaras se adaptaram muito bem aqui na janela da cozinha. Está meu cheirinho pra cozinha ficar perfumada. Gente, eu amei essa xícara preta aqui, eu gosto muito dessa cor, é minha paixão, tá? Adoro, eu amo essa cor aqui, ó. É a cor de Jesus Cristo e da nossa Mãe Santíssima aí. E esse amarelo aqui também, eu sou apaixonada com amarelo. Antes eu não gostava do amarelo, por causa da minha infância. Então, eu amo o amarelo hoje. Gosto demais de tudo, gente. Olha aqui, o verde. Deixa eu ver se eu dou um zoom pra vocês. Tem o elefantinho branco. Ó. São suculentas. Esse aqui eu não quero perder a raça dela de jeito nenhum. Esse aqui tá escura, mas porque tá chuva. Chuva de água de mangueira, ela não gosta. Esse aqui tá linda. Olha essa. Eu mexi nela hoje, mas tá muito bonita. Minha suculenta dá xícara, gente. Ó. Como ficou bonito. Esse aqui é a minha janela da cozinha, tá? Ficou muito linda. A minha pia. Fica o meu filtro aqui, ó. Minha pia. Aqui, ó. Ficam essas bicicletinhas, ó. Que eu gosto demais também. Esse arranjo aqui, ele é artificial. Mas tem as flores naturais que eu coloco aqui. Com essas bicicletinhas. E aqui dentro tem os vazinhos, tá? Que eu coloco dentro das bicicletinhas. Só que cada dia eu troco, né? E aqui mais em cima ficam meus copos. Mas eu não tô mostrando os copos, não. Nós estamos falando da xícara e da janela. Como ficar linda, maravilhosa. E eu amo muito. Eu vou comprar mais xícara. Eu coloquei essa verde aqui. O elefantinho. Aqui o cheirinho que eu deixo na casa. Essa preta aqui, que é meu xodó. Essa amarela aqui. Tinha até uma borboleta. Um borboleta, não. Desculpa. Um beija-flor aqui na janela. Só que ele fugiu. Na hora de eu fumar. Então, eu espero que vocês tenham gostado do resultado das nossas suculentas aí na xícara. Essa aqui é uma xícara bem grande. Mas ela não está plantada na xícara. Está no vazinho. Eu não vou furar essa xícara aqui. Porque essa xícara é da minha filha. Mas eu amei o resultado das plantas na xícara. Vou fazer no banheiro. Não deu certo no banheiro. Ficou escuro. A suculenta no banheiro. Então, elas gostam de claridade. E aqui, bate sol na parte da manhã e na parte da tarde. Hoje está um dia chuvoso, né? Então, elas estão assim. Aqui é o muro do vizinho. Então, elas gostaram bastante. Aí, ó. Essa é a minha suculenta. Da cozinha, gente. Então, é isso aí. Fica todos com Deus e a paz de Deus. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na santa e gloriosa. Paz de Deus. Amo vocês em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.